Atrás das cobras Atrás das cobras Olha o cara pôndo na testa E dá isso aí Vem fazer Uma trilha aqui No quintal No sítio do meu tio O meu irmão passou direto pra cá E sumiu Esse filho de uma égua Vai ficar aí se ele estiver escondido E o diazão tá bonito aqui Peraí que eu liguei o flash Começando a esquentar Olha o papai mais o raios lá Olha o cara Agora tinha quantas horas Tá aqui pra lá? Aham Rapidinho Olha aí Olha aí ó No primeiro domingo O raios tá aqui ó Consertando o motor E eu estou aqui morrendo de sono Olha só o que pulou dentro do pote Aqui ó Uma sardinhazinha Mostra o peitinho dela aí Salta já Olha só Era pra ser a noite da pizza Olha só Queimou Olha esse daqui É de tucumã Tucumã e queijo E aí amigos Bom dia Tá começando mais um vlog Estamos aqui triste Porque a luz ainda não voltou Olha só quem veio comer ó É oficial galera Só vem pra comer Agora até dormindo fora ela tá Tá certa né minha filha? Sim Isso Graças pra ela dar o pezinho dela E ela vem Ela come E ela vai embora mesmo tá Ela não fica mais muito tempo ali com a gente não Porque a pouco ela faz amizade Arranja o marido E nós estamos aqui galera Segunda-feira Ainda sem energia Espero que volte hoje né Aí o meu pai tá aqui Ele já tá passando pela nossa realidade né Vendo a nossa realidade aqui Ele mexe A gente tá sem luz E a gente fica revoltado com a demora deles virem arrumar né A gente tá esperando um barco também Vai trazer mercadoria pra gente Não sei que horas ele vai passar Porque a gente tá sem internet Sem energia pra Pra saber que horas eles vão passar Mas aí Hoje no vlog eu vou mostrar pra vocês Como que a gente recebe mercadoria Ou quando a gente pede pra alguém Que tá lá na cidade Comprar alguma coisa pra gente Como que ele chega aqui né Chega através de barco Aí o barco para E tem que descarregar Tudinho Vou mostrar um pouquinho pra vocês Boa tarde Vai começar mais um Provando com a Nath E A comida ribeirinha da vez Vai ser macaco E é a seguinte A gente recebeu um pouquinho A gente vai provar E é só Porque eu não como isso gente E eu vou gravar no escuro Porque a gente tá sem luz Tudo bom do você Você pode me dar sua patinha aí Me dê sua patinha Cadê mostra aí Tá aqui o macaco Hoje a gente vai ter o que O papai Vamos ter de convidado especial Vamos ter de convidado especial O papai E o Raios Pra provar o macaco José, tu vai provar o macaco ou José? Não Ele não Você vai, Raios Você joga limão no macaco O que acontece? Não, só pra tirar o cara dele Não chega aqui O cara dele Pegou de que? Macaco É bom que os docinhos É bom pra ele E aí? Tadinho de macaco Tem cheiro de tadinho Tem gosto de tadinho Parece carne de tatu Tu já comeu tatu? Já Eu nunca comi tatu E aí pai, provou? Tá bom Eu já comi já Eu já comi Eu não quero isso aqui Direto O macaco E daí um pedacinho aí Raios Do teu Eu só vou provar o macaco De mim Não dá isso Deixa que eu pego assim O macaco é isso? Vou provar É misturada? Não sei não qual é É um gosto diferente É uma carne De gome já com dó dele Deixa eu ver Eu com o umbigo Três horas da tarde Três horas da tarde Três horas da tarde É galera Três horas da tarde Nada da energia A gente teve que ligar O motor de luz Estamos aqui Na espera Papai ali Olha aí O barco chegando Debaixo de chuva Tá forte Tá mesmo Tá jogando ele aí Mas aqui parece Que não tá tão forte não Vai ser um sacrifício Pra parar Olha lá O Ramonso tá tão forte Que tá Virando o motor lá Caralho Tá forte Tá forte Tá forte mesmo Tem que abrir mais Olha Se você ia parar Aqui no meio E deixava o Ramonso jogar Esse barco ainda vai Pra Caralho Olha só Bateu aqui O Ramonso tá forte O Ramonso tá forte Olha aí Olha aí Olha aí O frutuante mexendo Não sei se dá pra ver Olha aí Olha só a diferença que fica aqui O instantinho que o barco para aqui A gente se acostuma Sem a vista Aí eu estranho Toda vez que o barco sai Aí agora vocês vêem né A dificuldade que a gente tem E vocês viram Debaixo de chuva Com a correnteza forte aqui É assim Lá vão Agora eles vão Lá pra Caralho Só chega amanhã Por lá Gente eu fiz uma compra De um fone Aí chegou No barco A mamãe embarcou pra mim Fone já Microfone Que eu comprei Pela Amazon Aí entregaram lá Na casa da mamãe Lá em Manaus E ela embarcou pra mim Acabou de chegar Mostra aí Deixa que eu abro É meu Olha só Isso aqui veio Sei lá da onde Ainda viajou de barco ainda Mostra aí Olha isso Meu amigo Agora vocês vão ficar Enjoada De me ouvir Eu vou encher o saco De vocês com isso O microfone Vai ser porra É os microfones Pra cantar Ai os caralho Ela perde Ei E te mede com a tua vida Bora testar E aí galera Nós estamos aqui No escuro Testando O meu novo microfone Meu novo não O meu microfone Porque eu nunca tive um E o Que veio o dois E o que o Raios pegou Tá descarregado Ele não pode falar nada Mas eu vou passar o meu Pra ele Diga aí O que você tá achando Dessa noite sem luz Tadinho É Tá bonito Raios tá bonito Não vai mais usar o microfone E aí amigos Fiquei Sem gravar vlog Porque estava sem luz Voltou hoje Terça-feira Acho que era mais Nove e meia Da manhã Meu pai Gente o sol tá tingindo A luz A luz voltou Aí hoje Eu tô querendo fazer É Ir ali do outro lado Conhecer o outro lado Da comunidade Com o papai A levar o papai Já gravar pra vocês A parte dois O solzinho tá quente Tá dando água Que a gente já tava ficando Já tinha ficando sem água Tinha acabado Tinha acabado a nossa água E agora tá dando água Aí o papai O roteador lá Pra gente usar a internet Aqui no flutuante No dia No dia que Chegou o roteador Ele instalou Foi estudinho A gente fez uma ligação Pra mamãe Lá em Manaus Aí no mesmo dia Foi embora A energia Foi no mesmo dia Não No outro dia de manhã A gente tava tomando café Quando foi embora a energia Aí ficou sábado Domingo Segunda Voltou hoje Terça Nove horas Aí agora que A gente vai ver direito Como é que vai ficar a internet Olha um calanguinho Ela pegou só uma parte dele Rapaz Meu Deus do céu Pelri Deixa o pobre do calango Olha aí O rabo dele Agora tá com a mulher Deixa o pobrezinho Do calango Pelri Olha só como tá Esse pé de bacuri Tem o talo Que coisa linda Aqui Falando sobre uma coisa E do nada Botaram o moleque pra jogar O moleque faz o penas Puta que pariu Do nada A pessoa enfia um futebol No meio Olha só esse sol Estamos na peleja De colocar a internet Aqui Eu vou mostrar pra vocês O técnico Que eu mostrei pra vocês A situação que ele tá Olha aí Olha aí Esse é o técnico De vocês Esse cara aqui É o técnico De vocês Bora Porra Não pode falar palavrão Não pode falar palavrão Ei Nós estamos esperando a tua mãe descer É pra gente dar uma voltinha bem ali Vocês avisaram Já a gente já conseguiu colocar a internet aqui Mas foi a maior coisa Ele teve que derrubar as casas da cabra E levou ferrada E o papai levou ferrada na testa Foi engraçado Aí estamos aqui Flutuante Pegando a internet daqui Estamos atualizados Ai Um fim de tarde aí Pede socorro E ele pede socorro Vem Devagar Isso Bora Tem nada Que ela volta Ela fica assim Ela abaixa a asinha dela Quando ela chega em casa Pra dizer que ela tá doente A avó diz que é manha Aí ela fica assim Mas na hora de ir embora Ela sabe voar Ela sabe ajeitar a asa dela Cutucou fome Me dê de comer Você é minha empregada Me dê de comer Eu só quero saber de comer Fica aí que eu vou pegar tua mamã Amanhã eu vou ver se eu conzei Um giremão pra tu Vai É desse jeito, gente O que você quer? Ficar no colar Ai, beijo gotoso Outro beijo Ai, beijo gotoso Olha só como eu choro Conte pro pessoal Como foi sua aventura hoje Quando ela crisa De querer subir na minha cabeça Meu Deus Ela arranha assim Eu sinto assim Misericórdia Que a unha disso aqui Ela quer comer O mamãozinho dela Mas aí ela não quer deixar Eu ir buscar o mamão Ei, José Pega aí o mamão Na geladeira Na geladeira Por favor Olha só como ela fica Que carinho Agora olha só Quando ela ver o mamão dela Eu acho que essa tua arara É meia doentada das ideias Pega aí, ô corna Ei, isso aqui ninguém pode ver não Ó, as criancinhas Vendo ver agora Pega aí Pega aí E aí Obrigado.